Fala meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rafael do Eça, enfim, e vou mostrar um pouco do dia a dia dessa planta aqui que eu plantei, entre outras, e mostrar um pouco do meu dia a dia pra vocês aí. Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem até o final pra ajudar o canal aí. Espero que vocês estejam bem e vamos pra mais um vídeo. Tchau. 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 Só um conselho, meus amigos Eu não faço isso em casa não Que o homem é muito bruto Pra que isso, né? Não tem necessidade de fazer isso Infelizmente, o homem é muito bruto E aí 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 Rio de Janeiro tá chuvoso, meu povo Tá chuvoso E aí Quem conhece essa planta aí Quem tem na sua casa Me fala aí Como que vocês tratam dela Tô colocando essa terrinha aí Vamos ver se ela vai Sobreviver E ficar bem forte Eu já percebi Que essa raiz aí Parece que tá muito grande pra esse vaga Qual o nome dela Qual o nome dela aí Na sua cidade Sica Qual o nome da Da espécie Que é falada aí Onde vocês moram Não fazem Que nem eu não Bota nenhum Nenhum balde Alguma coisa Pra ficar tudo organizado Mais perto Pra não ficar andando muito É porque Hoje eu tô fazendo De qualquer jeito Mas eu tento ser Mais organizado possível Pra tentar Trabalhar com a inteligência Não só com a força Vou poder me falar O que quiser Mais pro YouTube dizer Dizer assim pra mim O pessoal tá gostando do vídeo Não façam isso em casa Não façam Mais porinho Não façam isso em casa Não façam isso em casa Ou então Não façam nossa Tchau, tchau. 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 Aqui sem enrolação vou adiantar para vocês Eu vou pegar essa planta da felicidade aqui Eu vou quebrar ela, vou deixar ela mais cheia Porque eu não estou achando que a forma dela não está boa Está bem aqui pertinho aqui da minha frente Vocês vão ver direitinho e vai ter também o pé de guaiaba Está no chão, mas eu vou trocar de vaso Está em um vaso, eu vou botar no outro Como vocês podem observar, tem muita planta ali atrás de mim Ou quase no filme Vou tentar filmar, vou fazer um tour melhor para vocês Para ver o que vocês acham Às vezes vocês têm ideias melhores do que a minha Porque ninguém sabe de tudo, ninguém é perfeito E eu aceito muito a opinião de outras pessoas Isso é muito bom Para a gente aprender a melhorar e a crescer e evoluir Essa é a diferença Poucas pessoas sabem Talvez só entendem quando Quando ficam mais velhas E a gente na vida não pode ser cabeçadora A procurar também entender o erro dos outros Isso faz muito bem Esse pé de guaiaba estava no vaso, mas estava enraizado por debaixo Parece que a raiz vai entrando por debaixo da terra do chão Então eu vou ter que ter um pouco de paciência Entender, tomara que não sinta Mas aqui no canal vocês vão acompanhar a evolução dela Então eu vou ter que ter um pouco de paciência Pois bem Agora eu vou ter que ter um pouco ao redor Não faça igual a mim meus amigos, é coisa de maluco pegar com a mão, tendo 3 colheres de pedreiro ó, 3 colheres pra pegar, tá fazendo com a mão, mas parando pra pensar na hora que a gente tá animado ali mexendo com a planta a gente acaba esquecendo né. Hoje em dia a gente tá assim meus amigos, hoje em dia eu tô assim, não tô com pena de cortar planta nenhuma, eu corto mesmo e elas estão brotando e cada vez, não pode ter medo não. Aí vocês vem aí o dicionário de dedo, pô o rapaz não tem bota, não tem nada, eu tenho bota, eu tenho calça, eu tenho tudo. Chega na hora, ah vou fazer um vídeo, assim em última hora, acaba que não coloca nada, sai metendo a mão em tudo, é esse pessoal que gosta de planta né, não é muito normal não, mas brincadeiras a parte é, a gente faz o que a gente ama né. Daqui a pouco tá todo se pinicando, todo se pinicando, mas faz parte né, tudo é um processo. A gente faz toda a parte tá aí, tudo e já ganha, tem trânsito. E aí, quem tá gostando Dessa bagunça organizada Pode colocar aí nas mensagens Eu vou responder A todos Com maior carinho e dedicação Mas obrigado a todos Que ficaram até aqui Eu espero até a metade do vídeo também, agradeço Então até o próximo vídeo Você vê que até o celular caiu E dá pra ver até minha mão de terra Até o próximo vídeo, meus amigos Até o próximo vídeo